Oi meus amores, a receitinha de hoje é uma carne de panela, uma ponta de peito na panela de pressão que fica simplesmente deliciosa. Depois da carne picada, tá? Vocês vão picar uma cebola, pica ela aí grosseira mesmo, não tem problema, ou se você encoçar pode ser mais fininha, tá gente? Eu piquei mais grossa mesmo, tá bom? Porque vai cozinhar na pressão, então essa cebola ela vai desmanchar e vocês nem vai perceber. Já também descasquei, ralei três dentes de alho, tá bom? Se vocês não gostar tanto de alho pode por menos, fique à vontade, tá bom? Não tem problema nenhum. Coloquei um fiozinho de azeite, vai ficar com vocês, como a carne ela tem gordura já, então vocês não quiser acrescentar, não precisa, eu acrescentei só para dar uma dourada na cebola e no alho mesmo. Aí já coloquei a cebola, coloquei o alho, vou deixar dar uma leve douradinha, tá bom? Aí o que que acontece? Eu já venho com um pouquinho de colorau, eu não coloquei sal ainda, tá meus amores? O sal vou deixar para depois. Aí você já vem com a carne picadinha, tá vendo que eu deixei um pouco de gordura, mas eu tirei um pouco do excesso, eu não deixei tanta gordura nessa panca de peito, sabe que a panca de peito tem muita gordura. Então o que é que faz? Agora eu vou refogar essa carne, fechá-la uns 5 minutinhos, ela refogando nesse tempiro, tá bom? Que fica muito bom, gente, essa carne fica bem macia, macia mesmo, depois dela cozida, ela desmancha, então fica muito bom. E eu também vou colocar um pouquinho de pimenta do rio, eu nem mostrei colocando sal, porque eu esqueci, tá gente, depois que eu fui a lembrar que eu não tinha mostrado colocando sal. Aí eu coloquei água, coloquei na pressão por meia hora para cozinhar essa carne, tá bom? Aí depois dessa carne cozida, eu corrigi o sal, se caso vocês quiserem, pode colocar, perdão, vocês podem colocar sazão das suas preferências. Aí depois dessa carne cozida, eu coloquei um tomate picadinha, coloquei uma cebola também, porque como a outra cebola ela desmancha, vocês nem percebem que tinha cebola antes, tá? Vocês depois que vocês colocam a cebola, o tomate, pão cheiro verde, deixa ali uns três minutinhos, para esse tomate ele dissolver um pouco, tá bom? Mas se vocês quiserem, se vocês gostarem mais crocante, vocês podem deixar e já desligar. Eu não desliguei, deixei mais alguns minutinhos e ela ficou assim, assim ó, deliciosa, gente, pensa numa carne gostosa, saborosa, para comer com arrozinho branco, fica simplesmente deliciosa. Então, espero que vocês gostou do vídeo, tiver gostado, não esquece, deixa o like.